O povo de Israel foi chamado por Deus para um motivo específico. A nação seria um reino de sacerdotes? No capítulo 26, o capítulo de hoje, há um alerta e uma advertência contra a idolatria e a desobediência do povo, o que o afastaria das bênçãos de Deus e do privilégio de sua eleição. As instruções contidas no texto de hoje contra a idolatria e a desobediência em geral visavam mantê-los ligados a Deus como um canal de bênçãos na sua função sacerdotal. O capítulo de hoje, Levítico 26, começa advertindo o povo de Israel contra a idolatria. A idolatria era uma prática muito comum no ambiente de Canaã, onde eles estavam chegando. Deus também nos relembra do mandamento do sábado e da importância da reverência pelo santuário, local visível da presença de Jeová entre eles. No entanto, a maior porção do capítulo é dedicada a descrever as bênçãos que decorreriam da obediência a Deus e as suas instruções, bem como das maldições que adviriam se eles escolhessem o caminho da desobediência. Nesse sentido, fica claro que nós, seres humanos, somos livres para fazer nossas escolhas para o bem ou para o mal. Mas nós não somos livres para escolher as consequências de nossas escolhas. Deus, se eles obedecessem aos estatutos e aos mandamentos de Deus, receberiam, na forma de bênçãos, a chuva no tempo certo, a terra produziria os seus devidos frutos e haveria paz, tanto pela ausência de guerra como dos animais nocivos. Além disso, Deus combateria os inimigos de Israel e faria com que o seu povo se multiplicasse na terra. Deus ainda prometeu manter o seu tabernáculo no meio do povo, símbolo de sua presença protetora. E também prometeu renovar a aliança, sendo o seu Deus e eles o seu povo. As promessas de bênçãos eram a profecia condicional a depender da atitude do povo em sua relação com o Deus da aliança. Agora, por outro lado, se o povo quebrasse a aliança com Deus e avançasse na desobediência, o que aconteceria? Viriam as maldições decorrentes. Há muito mais maldições do que bênçãos neste capítulo. Diferentemente de Abraão, que seguia o Deus em obediência voluntária por causa de sua fé, muitos israelitas não haviam aprendido a confiar no Senhor e precisavam da motivação adicional do medo para não incorrerem na destruição da nação. Essas maldições condicionais se cumpririam na história futura do povo de Israel, fazendo com que Levítico 26 se pareça estranhamente com uma profecia. Amigos, as maldições recebidas pelo povo desobediente seriam progressivas em sua gravidade, na proporção da rebelião do povo, culminando no cativeiro, que seria a consequência mais dura, mais severa. Mas Deus prometeu que, estando no cativeiro, se o povo se arrependesse e confessasse o seu pecado, ele não os rejeitaria, não os abandonaria, nem exterminaria ou anularia a sua aliança com eles. Assim, fica claro que é o desejo de Deus que seu povo anda em seu caminho, em obediência e desfrute das bênçãos decorrentes. Porém, ele não pode fazer a parte que cabe a nós. No exercício do livre-arbítrio, nós devemos fazer as nossas escolhas. No entanto, nossas escolhas têm consequências que fogem do nosso controle. Que você e eu sempre escolhamos a bênção de andar nos caminhos do Pai Celestial. Um ótimo dia para você e sua família.